Tô cansado de sofrer Eu não quero mais você Seu amor pra mim já não faz mais sentido Tanto amor eu te dei Onde foi que eu errei Não entendo por que fez isso comigo Não vou mais chorar Nem vou ficar sempre pensando em você Não vou aceitar Você de novo me fazer sofrer Tanto tempo já passou Você não me procurou Seu amor pra mim já não faz mais sentido Tanto amor eu te dei Onde foi que eu errei Não entendo por que fez isso comigo Não vou mais chorar Nem vou ficar sempre pensando em você Não vou mais chorar Você de novo me fazer sofrer Não vou mais chorar Nem vou ficar sempre pensando em você Não vou aceitar Você de novo me fazer sofrer Você de novo me fazer sofrer Pra te esquecer Meu remédio é beber Tão distante de você Minha vida é sofrer Eu vou beber Vou tomar mais um litrão Pra acalmar meu coração E afastar a solidão O que fazer sofrer O que fazer se a distância e a saudade Só me traz infelicidade Não consigo esquecer Eu vou beber Vou ficar embriagado Sei que isso é errado Mas o que posso fazer? Eu vou beber Vou tomar mais um litrão Pra acalmar meu coração E afastar a solidão O que fazer se a distância e a saudade Só me traz infelicidade Só me traz infelicidade Não consigo esquecer Eu vou beber Vou ficar embriagado Sei que isso é errado Mas o que posso fazer? O que fazer? Se a distância e a saudade Só me traz infelicidade Só me traz infelicidade Não consigo esquecer Eu vou beber Vou ficar embriagado Sei que isso é errado Mas o que posso fazer? Mas o que posso fazer? Alô meu amigo José Silva em Campinas Grande compositor Numa noite de festa Que eu te conheci Queria só um romance Mas não foi bastante Coração gamô E no final da festa E no final da festa Você me despediu E me beijou sorrindo Disse estou partindo E nunca mais voltou Oh meu amor Onde é que está? O que fazer pra te encontrar? Eu sem você Sou como um barco Sem destino Em alto mar Estou perdido Sem você Não sei mais O que vou fazer Volte pra mim Você é tudo Que eu preciso Me dê uma chance Volte pros meus braços Sem o seu carinho Vivo tão sozinho Nesta solidão Sem o seu amor Eu não sou ninguém A você imploro Volte pros meus braços Por favor, meu bem Oh meu amor Onde é que está? O que fazer Pra te encontrar? Eu sem você Sou como um barco Sem destino Em alto mar Estou perdido Sem você Não sei mais O que vou fazer Volte pra mim Você é tudo Que eu preciso Oh meu amor Onde é que está? O que fazer Pra te encontrar? Eu sem você Sou como um barco Sem destino Em alto mar Estou perdido Sem você Não sei mais O que vou fazer Volte pra mim Você é tudo Que eu preciso Eu sem você Eu sou